Faltam ainda alguns minutos para encerrarmos a votação. Eu gostaria de fazer um comentário sobre esta noite, meus caros colegas. Uma noite que trouxe algumas alegrias à presidente Dilma. Ela teve vitórias parlamentares. Muitos dos seus vetos, todos até agora, foram mantidos. Mas ela teve também um dessabor. A comunicação de uma pesquisa em que seu prestígio popular desaba a níveis nunca antes atingidos. Mais profundos do que o pré-sal. Cadê a pesquisa? É da onde essa pesquisa? Não existe! É invenção! Cadê a pesquisa? Queremos ver. Senhores, se congressistas da situação, calma. Uma vitória parlamentar contra o sentimento popular é uma vitória de pirro. É uma vitória que se esboroa, que não tem solidez. Como disse o nosso querido Esperidião Amin, é uma aparência de solidez que se desmancha no ar. A presidente Dilma está colhendo aquilo que plantou. E não apenas ela, o seu antecessor também. Porque não nos esqueçamos, não nos iludamos. E isso aí já foi de esquerda. A consequência, o PT é um partido, é o queridinho do capital financeiro, meu amigo. É o partido neoliberal. A consequência do descalabro, da falta de planejamento, da corrupção, levou a resultados que hoje amarram os movimentos do nosso país como uma camisa de força. Crise fiscal. Um déficit nominal de mais de 6% do PIB. Desequilíbrio externo, desindustrialização. Meu caro senador Fernando Bezerra Coelho, que abordou tão bem esse tema aqui. Hoje, a participação da indústria brasileira no PIB é equivalente ao nível que ela tinha em 1946. Esse é o resultado. A ruína da Petrobras, o saque, o saque predatório aos fundos de pensão. Tudo isso levou a um resultado que não é com esse ajuste fiscal improvisado, que não ajusta nada, porque aquilo que se tira com uma mão, se dá com a outra, aumentando a taxa de juros. Isso não vai levar a nada. Não há nenhuma perspectiva. Não há liderança. Não há governo a rigor. Basta que nos recordemos daqueles 16 minutos patéticos da presidente Dilma na televisão. Um discurso escapista, falso. Um discurso em que repetia, como comida requentada, promessas de campanha eleitoral que nunca se realizaram. Essa é a situação em que nós estamos. Esse ajuste fiscal, me refiro agora ao imposto de renda, que foi apresentado aqui por congressistas do governo como sendo o suprassumo da progressividade em matéria de imposto de renda. Convenhamos. A faixa de renda que será, digamos assim, contemplada, para usar esse verbo, com um reajuste de apenas 4,5%, é a faixa que ganha R$ 4.200. Seriam esses os nababos que o PT quer penalizar com a sua tabela progressiva de imposto de renda? Ora, convenhamos, convenhamos. O fato, o fato, senhores, é que, diante dos ajustes da negociação feita do governo com a sua base, da qual nós nos participamos, silêncio, ouçam em silêncio, senador, deputado. Para concluir, um bilhão, olha, um bilhão, o que é um bilhão? Apenas o Pedro Barusco confessou que ele desviou para ele 100 bilhões de dólares. E para o PT, 200 bilhões. Convertam isso a campo de hoje, dá um bilhão de reais. Os senhores estão castigando o povo brasileiro por uma importância equivalente a um barusco. Nós vamos introduzir essa nova moeda de conta no Brasil. Um barusco, é um barusco esse ajuste fiscal do imposto de renda. Senhores, senadores, não sucumbamos a uma moléstia que já foi apontada por autor de preferência do nosso querido Esperidião Amin, Karl Marx, o cretinismo parlamentar. Cretinismo parlamentar é uma doença que acomete aqueles parlamentares que se esquecem que o mandato deles vem do... Cretinismo parlamentar é isto. É desconhecer que a fonte do poder não está aqui dentro e está lá fora. E as ruas vão manifestar com ênfase, democraticamente, com força e com indignação. E se os senhores conseguirem, se os senhores não se desvencilharem deste, da sabugice que os faz votar pela manutenção do veto, os senhores serão arrastados para, pela, com a presidente Dilma, juntos com ela, para as profundezas da impopularidade e da traição nacional. Deputado Cibá Machado.